As famílias dos três adolescentes aguardavam ansiosas as primeiras informações. Todos vieram para a porta do Hospital de Urgência de Goiânia esperar por notícias muito aflitos. Os parentes de Isadora, a menina que tem o quadro mais preocupante, se desesperaram. O pai da Marcela, de 13 anos, trabalha na escola e viu tudo. Ele socorreu a filha. O aluno já falou, tia, a Marcela foi atingida. Acorde a Marcela que a Marcela está atingida. Aí eu subi correndo. Ele disse que por pouco também não foi baleado. Quando eu subi, que eu topei com ele de frente, estava com a arma na mão, aí ele pontuou a arma para mim. Aí eu recuei. Aí eu, que ele fez isso, eu pensei que ele não... aí só que ele não... eu acho que não tinha mais bala, senão ele tinha me matado também. Ele trouxe a filha junto com o Tiago, que é pai do Iago. Nesse carro aqui, que o Tiago trouxe o filho dele e a colega de sala, junto com o pai dela, que estava aqui no carro também. Não foi nada fácil esse trajeto de lá até aqui no Hugo, né, Tiago? Não, foi não. É coisa de sete minutos que a gente gastou, mas foi uma eternidade, viu? A gente não tinha cabeça para nada. Só vendo meu filho dando conselho para me andar mais devagar. Ele conta o que viu na escola. Vi aquele tumulto de policial lá, os bloqueios, entrei, aí ele foi me falar que era tiro. O policial pediu, como a ambulância não tinha chegado, o policial pediu para a gente trazer. E ainda o relato do filho. Diz que ele levantou da cadeira, o Iago estava perto da próxima porta e ele lá no fundo. E ele sacou a arma e saiu atirando. Aí o Iago foi tentar correr, tomou o tiro nas costas e caiu, foi engatinhando. Os três adolescentes seguem passando por exames e também avaliação da equipe multiprofissional aqui do Hospital de Urgência de Goiânia. O boletim médico diz que o Iago está grave, mas não precisa de ajuda de aparelhos para respirar e está consciente. Já no caso da Marcela, ela precisa de aparelhos para respirar e também está consciente. O caso mais grave é considerado o da Isadora, que está sedada, respirando com a ajuda de aparelhos e pode passar por cirurgia. O que deixa todos os familiares indignados é que eles não entendem como o adolescente entrou com uma arma na escola. Uma arbitrariedade da escola não cuidar disso, para saber se um aluno entrou armado ou não. Uma escola tem que saber isso sim.